Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa revista é a revista 7, ela é de abril de 2006 Ela destacou na manchete, ou melhor, no destaque de capa o filme Missão Impossível 3 Vamos também ver de vingança Vamos mostrar aqui o que essa revista tem por dentro Esse filme aqui eu nunca assisti Três enterros, propaganda, propaganda do King Kong Aqui os boxes que estavam sendo vendidos na época Filmes aí, enterros, noviço Redelde A espião que me amava, Missão Impossível Já aborda aqui alguns detalhes sobre o filme, os filmes da série, né? Que esse aqui é o filme 3 Tem outros que foram gravados de 2008 pra cá E aqui, esse filme eu nunca assisti, dizem que é muito bom Aqui a série, passava, essa série foi comprada pelo SBT em frente, como também essa daqui Tal mãe, tal filha, alguma coisa assim Anakish, graças a Deus, esse filme é muito bom Também foi comprada pelo SBT na época Tem aqui curiosidades, informações Do filme V de Vingança É um filme muito bom Essa série é muito boa Cara, cadê meu carma, né? Essa série é muito boa Novo Mundo, propaganda, negócios de família Aqui fala um pouco de... Esses celulares M32 É uma porcaria É um M31 Fica focando, desfocando Muito ruim Aqui pega firmes Algumas informações Dicas de filme Que encombe Parte de luz Os homens do presidente Filmes antigos Curtindo a vida adoidada A trilha sonora Muito boa Médico da casa Médico da casa É isso pessoal Intervista 7 Missão Impossível Também um especial com o filme V de Vingança Por sinal, filme muito bom Médico da casa Médico da casa Médico da casa Médico da casa